Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo A galera me desafiou a jogar pelo celular Eu normalmente jogo pelo tablet, é muito mais fácil porque a tela é maior Mas eu vou mostrar aqui nesse vídeo, mano, nesse vídeo aqui Que é fácil demais também jogar pelo celular Vou fazer uma pequena HUD e vou mostrar a forma que eu jogo Beleza, eu jogo às vezes pelo celular também, não é simples Eu jogo mais assim, só pra distrair, mas no tablet eu jogo mais sério Então a gente vai fazer uma pequena configuração aqui na nossa HUD Pra mudar um pouquinho, né? Porque o celular, como ele é menor, a gente tem que adaptar melhor a forma que a gente joga Eu vou deixar, galera, o mapa bem aqui no meio Pode atrapalhar um pouquinho, mano, mas eu vou deixar ele no meio mesmo E o botão eu vou aumentar, deixar ele bem aqui em cima, galera Isso vai facilitar um pouquinho aí o nosso jogo Vou deixar a mira, vou deixar a mira aqui mesmo, mano Aqui em cima, botão de agachar bem aqui no canto Show, acho que já é suficiente pra gente jogar bem aí em uma partida Estamos entrando aqui no modo dominação, galera Esse modo é um pouquinho mais difícil, acho que vai ser um pouco mais complicado da gente jogar Mas vamos tentar ganhar essa partida Vamos com tudo, galera Tá começando aqui, galera, eu vou jogar dessa forma aqui, ó Com quatro dedos Simbora, galera, vamos que vamos Começou, velho, começou Partida dominação Acho que esse mapa eu nunca joguei dominação, galera Primeira vez Jogar lá dentro, mano Boa, matei o primeiro aqui Tem um cara lá também, mano Deixa eu recarregar Boa, mais um Vambora, vambora Jogaram smoke aqui, velho Ah, bati de cara com o maluco, mano Não tinha como, essa não tinha como, velho E o pior, galera Aqui a gente joga com gente que tá no PC, mano Olha só o nível de dificuldade da parada É, tu acha que eu não tô te vendo, né, malandro Tá com a granada aí dentro, filho Toma, segura Boa, matei Sai, sai, sai Sai Chegou uma flecha, mano Não, o maluco, meu amigo, tá ali, pô Piaziano, vambora, 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 rapaziada Vambora Carreguei aqui Tem um cara ali, ó Boa, mais um Mais um Entra, entra Precarregar, mano Senão não dá, não Trita tá fluindo maneira aqui, galera Vambora, vambora Acho que o spawn já mudou Ah, não Estão ali, estão ali Sai, sai, sai Não dava Peguei quatro, sei lá Acho que tinha quatro ali de uma vez só, mano Então pra matar, já sabe, né, filho Já sabe Galera, dominação A gente vai ganhar Essa daqui eu acho que tá tranquila, mano Peguei uma granada aqui Já Já posicioná-la aqui, ó Vapo Certinho onde eu queria Bota a cara, bota a cara Bota a cara Tem um cara aqui, ó O cara subiu, mano Malandro Malandro você, né Morreu, morreu 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 nada Ih, tinha dois aqui Ainda tinha um do meu time ainda, cara Simbora, galera Simbora, simbora, simbora Ah, mano Na hora que eu mirei pra travar o dedo naquele cara que tava aparecendo ali Acabou a primeira Agora vamos pra segunda partida Beleza 50 Barra 26, mano Nosso time tá ganhando Nosso time tá ganhando Simbora, galera É isso daí, mano É costume, galera É costume Não adianta Isso daqui não é tão fácil de jogar Você tem que se acostumar Ainda mais porque o celular é pequeno, galera Mano Eu matei o cara, velho É porque ele deu uma pequena travadinha ali Eu não sei se vocês notaram Mas deu uma pequena travada, mano Aquilo ele comprometeu minha situação Segura Nossa, os caras não tão perdoando nada, filho Sniper, sniper, sniper Vamos ver se a gente consegue Boa Mano, não tem jeito, mano Celular tem que ser assim Ah, malandro, né Os caras tão começando a invadir, galera Mas eu acho que essa daqui a gente ganha Tem gente vindo aqui Não tem jeito, mano Se eu vier jogando no tablet, mano A estratégia seria totalmente diferente Mas eu tô rushando de qualquer jeito aqui Conseguimos ganhar aqui a primeira partida Vou jogar mais uma partida, mano Só desencar Vamos pegar um mapa diferente Pra ver como que a gente se sai Conseguimos ficar em segundo lugar ainda, galera Aí, ó Primeiro lugar, mano Mitou, mitou demais Levou praticamente o time inteiro Com 2.495 de pontuação Agora a gente vai iniciar mais uma Eu vou tentar pegar o mata-mata em equipe Que é um tipo de jogo mais fácil, tá ligado? De se jogar Eu acho que é melhor Eu vou gravar agora, pessoal Eu jogando através do celular Pra vocês verem como que é a questão De movimentação e etc Boa Vou pegar a saída aqui A gente tá perdendo essa partidinha aqui Mas tá da hora Foi na hora que eu mirei Boa Nossa senhora Que tiro por isso, rapaziada Ah, mano Usa uma pila Ó, ó Boa Matei Matei um Matei um Consegui me esquivar aqui Pra carregar Fora esse cara que fica lá em cima Mirando também Bora, galera Bora, galera Tá os altos lá, mano Na moral, véi Aí tá ruim, aí tá ruim Bora, galera A gente tá ganhando ainda Tá horrível de gravar assim, galera Eu tô tendo que ver aqui A câmera Tá gravando Mano, o cara atacando fogo, véi Ainda consegui matar Do alto aqui, mano É, guerra de sniper, véi Boa Vitória pra gente, rapaziada Infelizmente, mano Meu freio foi horrível, né Horrível Porque a câmera tá me atrapalhando pra caramba Mas enfim Acho que deu pra vocês terem noção aí De como é que tá A jogabilidade A gente joga com quatro dedos, né Enfim Gostaria de deixar seu like no vídeo Que é muito importante Compartilha esse vídeo pra amigo seu Que tá assistindo também Pra dar aquela força Beleza Se inscreva no canal Se você não for inscrito E até a próxima, galera Fui